E aí galera, neste vídeo nós vamos mostrar o passo a passo para você acessar o portal do aluno Totos. Mas para começar, é bom você saber que o Totos é chamado de RM Portal no link do nosso site. Vamos lá, primeiro passo. Para entrar no RM Portal pela primeira vez em um computador, é preciso habilitar o pop-up, que são janelas adicionais presentes nos navegadores web. Verifique se há um ícone ao lado direito da tela, descrito as pop-ups foram bloqueadas nesta página. Depois, clique no ícone que irá expandir uma nova aba e marque o ícone, sempre mostrar pop-ups, e então clique em concluir. Segundo passo, entrando no RM Portal, abrirá uma janela chamada Assistente de configuração de ambiente. Configure todas as suas informações para acesso ao portal. Terceiro passo, na tela Configurações atuais, você deve conferir se as informações estão corretas, e aí então clicar no botão Concluir para finalizar as configurações. É muito importante atualizar este ambiente, pois sem essas configurações, não será possível ter acesso às funções e informações dentro do portal. Se você for acadêmico e funcionário da URI, é necessário trocar o ambiente para acessar suas informações pessoais. O pop-up Assistente de configuração de ambiente também pode ser acessado através do menu Ambiente, localizado no canto superior direito. Através desse menu, você pode acessar o item Alterar Contexto para configurar o ambiente que você desejar. Basta seguir os passos. É isso aí!